Vamos entender o que é perfil, vou colocar aqui algumas características do perfil. Primeira coisa do perfil, uma primeira coisa, sexo, você é homem ou mulher, então aqui o gênero, então essa é a primeira coisa, o teu produto vende mais com mulheres vendendo ou vende mais com homens vendendo, isso aí você vai ter que descobrir, ou então vende quando é um homem, ele compra mais um homem, quando é mulher, ele compra mais uma mulher, então pode ser que o teu gênero aqui, por exemplo, a maior parte dos meus vendedores são mulheres, a maior parte por quê? Porque as mulheres vendem mais o meu produto, então quando a gente vê a lista de campeões, geralmente tem as mulheres, ou no top 1 ali, mas quando tiver no top 1 tem sempre um número maior no top 3, top 4 e eu fui acabar contratando mais mulheres do que homens, normal, meu produto vende mais com mulheres do que homens vendendo. Agora tem uma outra coisa aqui, cara, vou colocar aqui, tem outra cor aqui, porque isso aqui pouca gente entende, hein? Vou lá, cara, vou escrever aqui e vamos lá, hein? Crenças Isso aqui tem uma importância brutal, então vamos lá, vamos entender isso aqui, no processo de modelagem, vamos entender as crenças, quando você for contratar um vendedor, então vamos entender isso, cara, isso aqui é essencial, essencial, então vamos lá, olha só, quando você vai modelar um vendedor, quando você vai contratar esse cara, você tem que entender quais são as crenças que ele tem, primeiro, com relação a ele mesmo ou a ela mesma, isso aqui a gente chama de crenças de identidade, como assim, o quanto que essa pessoa acredita nela mesma, o quanto que ela acredita que ela é capaz de aprender, o quanto ela acredita que ela é capaz de se superar, o quanto ela acredita, o que ela acredita que ela é, ela é forte, ela é fraca, ela é uma pessoa ousada, uma pessoa liberta, uma pessoa, o que ela acredita que ela é, então as crenças com relação a ela mesma, com relação a identidade dela, crenças com relação ao mundo e crenças com relação ao mundo, principalmente com relação relação a outras pessoas, o que ela acredita que as pessoas são, as pessoas são desonestas, as pessoas são incríveis, as pessoas são oportunidades, as pessoas são burras, as pessoas são espetacular, o que ela acredita que as pessoas são? Então, crença com relação ao futuro, e aí a gente já está na dimensão do tempo, com relação ao futuro, e, ou seja, o que ela acredita que vai ser o futuro dela, ela acredita que ela pode construir o futuro dela ou não, e que futuro é esse? E, olha o passado, o que ela acredita que aconteceu com ela, se foi positivo ou negativo, se foi um aprendizado, se tem um trauma, quando você modela as crenças, alguém que tem as mesmas, ou crenças parecidas, por exemplo, muitos da minha equipe, primeiro, são guerreiros, são guerreiros, cara, minha equipe é guerreira, se, aliás, pessoas da minha equipe, pensa na galera da equipe, pensa nos seus companheiros de equipe, cara, todo mundo ali é muito guerreiro, todo mundo tem uma história assim, bruta, e de vitória, de superação, e de vamos aí, vamos aí, cara, então eu busco pessoas que tem essa identidade, que tem essa identidade. Uma outra coisa é, na média, acredita que as pessoas são fundamentalmente pessoas boas, por quê? Porque a gente lida com serviços, então, não adianta eu ter um vendedor que acredita que as pessoas são ruins, que as pessoas são todas picaretas, que elas são mal intencionadas, cara, porque ele não vai conseguir servir a essas pessoas, então eu preciso de pessoas, de vendedores, que tem uma crença de que as outras pessoas são pessoas boas, sempre tem uns picaretas, mas, cara, é a minoria, a maioria são pessoas boas. E uma outra coisa, eu tenho que ter vendedores que acreditam que o futuro, ele vai ser incrível, e o futuro vai ser incrível desde que a gente trabalhe para isso, e também acreditam que o passado, por mais difícil que ele tenha sido, cara, ele serviu como um aprendizado, e então, bicho, vamos lá, vamos prosseguir, foi um aprendizado aquilo. Então, as crenças definem quem você é, quando você tem um vendedor. Então, imagina que o cara tenha a seguinte crença, para um vendedor, primeiro, a pessoa tem essa crença, imagina que as crenças sejam, dinheiro é a causa de todo o mal, essa é uma crença. Pessoas são falsas, essa é uma outra crença. Eu não sou inteligente nem bom ou bastante, me sinto um impostor. Essa é uma outra crença. Imagina que você contrate um cara que tem essas crenças aqui. O dinheiro é a causa de todo o mal, cara, como é que ele vai querer fazer dinheiro se ele acha que o dinheiro é a causa de todo o mal? As pessoas são falsas, como é que ele vai querer ajudar as pessoas se ele acha que elas são falsas? Ele também vai tender a ser falso com elas. Eu não sou inteligente o bastante, eu me sinto um impostor, eu não sou bom o bastante. Qual é a autoconfiança? Como é que ele vai brigar por uma meta se ele não tem autoconfiança nele? Isso daqui destrói um cara que acha que é vendedor. O vendedor tem que ter autoconfiança na palavra, ele fala, cara, eu posso não conseguir agora, mas eu vou lutar até conseguir. A crença do vendedor tem que ser, eu vou até conseguir. Eu vou até conseguir, não interessa quanto tempo vai durar, eu vou até conseguir. As pessoas, cara, as pessoas são boas. Eu acredito nas pessoas, elas não são falsas. Eu acredito nelas. E dinheiro, dinheiro não é nada. Não é nem a causa de todo mal, nem de todo bem. Dinheiro é apenas uma ferramenta. O que eu faço com o dinheiro é que vai ser bom ou ruim. Entendeu? Então, quando você tem as crenças do teu vendedor campeão, você, na entrevista, quando você vai entrevistar um vendedor, então, na entrevista, você tem que identificar, identificar as crenças do candidato. Não é o currículo dele, não é o currículo dele, as crenças do candidato. E por que isso? Porque as crenças desse cara definem o comportamento dele. Isso daqui define o comportamento. Então, ao invés de você... Comportamento... Ao invés de você tentar contratar o cara que tem uma cultura, um comportamento certo, contrata o cara que tem a crença certa. Porque se ele tem a crença certa, ele vai ter fit com a tua cultura de maneira muito mais rápida. Porque ele já acredita naquilo que você acredita. A partir disso, é que você contrata aqui. A partir disso daqui. A partir das crenças que você modelou. Perfil semelhança tem muito a ver com crença. E aí tem, se a pessoa é casada solteira, se tem filho ou não tem, se mora longe ou perto, Aí vem os aspectos demográficos, né? Então, vamos colocar aqui. Aspectos demográficos. Casado, solteiro, etc. Aspectos demográficos. Por exemplo, na minha empresa, a maioria... Eu acho que a maioria tem família, tem filho. O cara é responsável por uma família. Isso faz com que ele lute mais. Com que ele brigue mais. Entendeu? Então, aspectos demográficos. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Você entendeu que script de vendas é muito mais do que simplesmente você escrever um textinho num papel. Eu não vou te dar uma fórmula de como escrever um script de vendas. Eu vou te falar como é que você escreve o seu próprio script de vendas. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? E contrato o vendedor certo para usar esse script. É uma abordagem completamente diferente. Eu até explico, tá? Só que script de vendas é uma coisa tão longa que eu não conseguiria explicar aqui. Não dá. Não consigo. Eu demoro muito tempo. Horas. Horas e horas e horas para construir o script. Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu mais novo curso, Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que Vendem, manda mensagem em inbox ou então coloca nos comentários, que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador.